O que é o Ben e o Hanna? Ah, Michael, quantas esmeraldinhas? Cês tá ligado, cês tá ligado. Será que ela vai ouro? Três, não? É, vamos ganhar. Fora que as três vão ser de loja? Vamos ver, se for de loja é baratinha, dá pra pegar todas. Vai ser... Ah, preço de uma época, meu amor. Se for uma época de 600, eu pego todas. Com uma época igual a do Benny, eu pego duas. Vou economizar pra skin do Yoda. Bora. Nossa, música de Minecraft agora, hein, clã? Aqui sim. Fazer a lentidão, acho que eu já solo ela. Ela tá com emblema de mago. Mais fácil matar. Se ela fosse com emblema de suporte, ia formar mais, né? Vamos ver, vamos ver. Tem no Minecraft, rapazada. Ó, acabou, foi. Se vai dar lentidão, aí já era, né? Eu tava querendo brigar aqui. Parece que é uma esmeralda que não joga guerrilha silva, não, né? A linda subiu, tá? O monge tá aqui, ó. Bom, a Locage pulou cinco no... Eu vou levar a Tortaruga. E 200 pra fazer. Beleza, deu pra matar ela sem lentidão ainda, rapazada. Já está. Eu acho que é o chato, né? Tchau. Hoje é o programa to outro jogo. Tranquil, tá tranquilo na pazarda. Vim devagar, vim devagar, né? Tá lá no mid, vou limpar Ih, já acabei o primeiro item Primeiro grande item Vou limpar o Minion Eu acho que a esmeralda não troca mais não, se ela for solada sem o item de lentidão Imagine agora, né? O bicho vai pegar pro lado dela Bota aqui a passagem de defesa mágica Ele fez o próximo, calma aí E quando eu fazer o próximo item aí a esmeralda já clica mesmo não Agora já já não tá cliquando agora, né? Ah, cara, não bateu Boa Vou ir, vou ir, vou ir Come aqui, come aqui Tete segundos Eita, mais queira Beleza, beleza no limite Tá bom, deu bom Isso, cara Isso Vamos embora, vamos embora Tô muito ousado, tenho que ir embora, hein Eita, eita, chegou a menina Tá ligado sem flash Ah, morri Morri tentando sair Tá suave, tá suave Morrendo, eu tô dois Tá, beleza, rapaziada Seguinte, tá quase acabando o caçador de demônios, hein Caçador de demônios aí, fi Vou amassar geral, fi Colocar a espada aqui e caça o demônios Aí já era, aí acaba Né, aí acaba Olha o tigre, olha o tigre fazendo a play Ah, esse querido dandaleiro tá pronto Rapaziada, espera um pouco aí que eu não posso brigar assim, não Que bonde Eu tenho que matar um de cada vez Toma, toma Toma, então vai, Mico, é pra você essa play aqui, ó Toma, toma, vai Toma, vá, pô Vai correr Vai tomar dois Tigre Não acredito, tigre E a ilha Deixa eu ver Ah, o tigre, mano Tá bom Tá bom, tá bom Evitei o Lord Tá ótimo, tá ótimo O diamante amarelo Você vai ter alguns diamantes amarelo Aí esse diamante amarelo vale como diamante azul Se tiver mil diamantes A skin custar mil diamantes Vai ter que ter um diamante azul E vai pagar o resto com o diamante amarelo Entendeu? Assim funciona E GG É facinho, mano E a guine tá travada lá, né, mana A guine tá travada Filho, passa o VAR pro Mico A guine tá sendo aquela Lilia Ela tá bem chata Eliminar, mano Bateu Bateu a passiva de dois itens Lâmina e Voz do Vento E depois ele tacou Eliminar na minha cabeça O Zilong me deu 4k de dano, rapaziada Que isso, cara 4k de dano É Brookin Agora acabou o jogo Hum, agora já era Eu não queria falar não Mas agora já era Agora acabou Eu não queria falar Mas agora acabou Mas já falando, né Choro Choro Ele ia tá por ali Ela vai subir Muita gente, cara Muita gente, velho Vocês matam Ah, vocês matam o tigre Não mata nada Logo tomaram o combo Isso Boa tarde Boa tarde Ah, mentira, mano Tô pegando o cocô, cara Nossa Aqui a gente ganha uma briga Nossa, cofetão Que isso, cara Nem a amiga acreditou Nesse cocô dela Cocô poderoso Eu não entendi, cara Cocô poderoso, rapaziada Tá bom aqui Que era, rapaziada Só é a Lilia ali Usando muito dano Tô me focando, cara Tô mesmo é a Lilia Cara, a gente não deu GG Era dar dois tapas lá no Nexo Dois tapinhas E não deu pra ganhar Ozzyk Tá gravando? Não tô Pode ficar bem aqui Pode ficar Tá bem embaixo Tem que gravar É raridade Probo, Lord Joel Aconteceu Já coloca como título Esqueci A Mika fez o impossível Não, não, não Jogadora de LOL Jogando ML Olha o que deu Roboco o cocô Roboco a Ward Mata, mata ela, Mika A menininha, Mika Boa Nossa, a menininha ia me matar, cara Acabou-se Acabou-se Esqueci Pra você ver Mamaco Mamaco Deu bom, mano Deu bom, deu bom 9 e 2 O Django Ok, ok Próximo Mata, cara Amém Mata, cara Tchau Mata, cara Mata, cara Amém Mata, cara Mata, cara E aí